Fala galera, beleza? Eu sou o Depois, e eu vou começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Você já jogou o Sifo Demo no PC? Bom, piadinha clássica, não poderia faltar, mas eu tô falando do Sifo. Com esse título também, não tinha como não fazer uma piada, né? Ainda mais uma demo PC, ou até pra outro lugar, né? Bom, casos à parte, piadas à parte, vamos lá. O jogo foi lançado oficialmente ontem, pra todas as plataformas, e, pasmem, na Steam e na Epic, o jogo já tá custando R$ 75,00. Diferença absurda comparado ao do PS4, que tá R$ 214,00 na versão comum. Mas, vamos melhorar esse precinho aqui de R$ 75,00, e aplicar um preço mais agradável pra gente testar esse jogo? Pra quem não viu ainda, o Sifo é um jogo bem elaborado aí, por sinal, hein? Capturado no PS5, tem umas ações em tanto assim, e toda vez que você vai morrendo, você vai envelhecendo aí, vai passando mais tempo, e você tem uma espécie de continue com essas mortes. O jogo é bem elaborado, tem um estilo de luta bem detalhado, Eu vou deixar um vídeo aqui embaixo, na descrição, pra vocês verem uma análise completa desse jogo aqui, que é o que me fez querer comprar esse jogo aqui, ainda mais desse preço, né? O preço também foi um dos elementos cruciais ali, pra gente fazer a compra, né? Mas, tudo bem, né? Então é o seguinte, esse cupom de desconto que eu vou usar aqui na Epic, ele só é aplicado pra quem nunca utilizou esse recurso que eu vou mostrar pra vocês. Então, se você nunca ativou essa opção, tá aí a sua oportunidade de conseguir um jogo de R$ 75,00, por R$ 25,00, ou até mesmo aplicar esse cupom que vai chegar pra R$ 25,00 em outros jogos que você tem interesse aqui na lista da Epic. Então, pra gente começar, a gente fez o login no site da Epic, na nossa conta, então a gente vai vir aqui no nosso usuário, e vai vir nessa opção de conta. Quando a gente abrir a opção de conta, a gente vai vir aqui no canto esquerdo, na opção de comunicação. Por padrão, no meu caso, essa opção aqui tava desativada. Quando eu ativei essa opção, simplesmente me apareceu uma mensagem aqui, dizendo que eu iria receber um código de cupom de desconto nas próximas 24 horas. E não é que o cupom chegou mesmo? A gente acabou de ativar aquela opção lá. Lembrando que esse cupom, ele é dado uma única vez na Epic, na sua conta, se você não tiver ativado aquela opção nenhuma vez na vida. Ele não pode ser utilizado, ele não vai ser liberado novamente se você desativar ou ativar de novo a conta. Então, a gente recebeu o cupom de R$50,00 pra gente usar no que a gente quiser. Nesse caso, a gente vai aplicar no Sifu mesmo, pra gente pegar ele baratinho, e testar já, porque o jogo saiu ontem, né? Por que não? Então, vai vir aqui, resgatar o cupom. Nesse caso, como a gente já tá com o site aberto, o cupom já tá aplicado na nossa conta. Agora a gente vai voltar no nosso carrinho, onde a gente adicionou o Sifu. E, voa lá! Cupom de desconto aplicado, preço atual R$75,99, cupom de desconto R$50,00 a menos. Então, atualizando o valor total de R$25,99 no Sifu, o jogo que saiu ontem. Tudo bem, você vai falar pra mim, mas é no PC, eu não gosto de jogar no PC. Mas, pra aquele usuário que gosta de jogar no PC, tá aí a oportunidade perfeita de conseguir um belo desconto no jogo, claramente, se você não tiver ativado aquela opção anteriormente. Se você já resgatou esse cupom, mas não utilizou, lembrando que tava ali no e-mail, eu só não citei, que esse cupom é válido para compras a partir de R$74,99, tá? Então, ele aplica um cupom de desconto de R$50,00 pra compras acima de R$74,99. Então, é isso, galera! Se você curtiu esse vídeo, já sabe, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se for novo por aqui e ativa o sino pra receber notificações dos nossos próximos vídeos. Então, é isso! Valeu, falou e até mais! E aí